Tempo de 10 minutos para a apresentação de votos de pesar de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Marisol Santos. Bom dia a todos, presidente, nobres colegas. Hoje eu gostaria de fazer um voto de congratulações a uma história de sucesso que agora, em abril, está completando 75 anos. Eu estou falando aqui da Rádio Caxias, um ícone de comunicação na Serra Gaúcha. Por ser jornalista, por ser apaixonada pela comunicação, por já ter trabalhado, inclusive, em emissoras de rádio, por ter um carinho imenso por esse veículo, me alegra extremamente poder parabenizar, na sessão de hoje, a Rádio Caxias, por essas sete décadas e meia que serão completadas nesse mês de abril. Foi no dia 27 de abril de 1946 que a Rádio Caxias entrou no ar, com o esforço de muita gente, liderada por seus fundadores, Joaquim Pedro Lisboa, Arnaldo Balvé e Luiz Napolitano. E aí, de lá para cá, a gente acompanha, conhece bem, a gente sabe que a Rádio Caxias cresceu muito, virou uma referência em jornalismo, em esporte, em formação, música, enfim. Pós uma parte, depois, vereador. Conquistou um público muito fiel, que se mantém e cresce ao longo dos anos. Então, não há dúvida nenhuma de que a Rádio Caxias acompanhou a construção e também a evolução da nossa cidade, que leva muito aos ouvintes as informações precisas dos acontecimentos do nosso dia a dia. E é por isso, então, que com muito orgulho, e aí eu cito aqui o nome do diretor, Guilherme Triquês, também do coordenador de jornalismo, o Alessandro Valim, eu parabenizo a direção e os funcionários da Caxias por esses 75 anos que a gente sabe que são de muito trabalho e de muita dedicação a levar essas informações a toda a nossa cidade e a região. Então, parabéns, Rádio Caxias. Hoje a gente só pode desejar isso a essa emissora, que é tão ouvida na nossa cidade, que continue essa trajetória muito bonita de tradição, de seriedade, informando sempre a população da Serra Gaúcha, com comprometimento, com ética e com muita responsabilidade social, como sempre. Parabéns pelos 75 anos. A gente sabe, vereador, que esse ano, pela questão da pandemia, o mês que seria de festa não será dessa forma, mas que possa ser celebrado, porque nós não podemos deixar de celebrar 75 anos. Nós sabemos que os jornalistas têm estado, inclusive, muito na linha de frente, então, têm se dedicado muito nesse período de pandemia para informar com coerência e com responsabilidade à população. Então, muito obrigada, Rádio Caxias, por esses 75 anos de história. Vira longa, sempre. Por favor, se é a parte, vereador Fioza. Obrigado, vereadora Marisol. Primeiramente, cumprimentar a Vossa Excelência por trazer essa grande lembrança na nossa Rádio Caxias e dizer o quanto, não somente a Rádio Caxias, mas todos os veículos de comunicação têm feito um trabalho, ou, pelo menos, têm se esforçado a fazer um trabalho, principalmente neste momento tão difícil que é do coronavírus. Mas também quero aqui desejar a Rádio Caxias, pelos seus 75 anos, que venham mais outros milhares, mais anos de trabalho, e também agradecer o Alessandro Valim, uma pessoa de excelência, que tem feito um grande trabalho também ali na Rádio Caxias. Parabéns, vereadora, e parabéns à Rádio Caxias pelos seus 75 anos. Uma parte, vereadora. Pois não, vereador Clóvis Xuxa, a sua parte. Te cumprimento por trazer essa notícia aí que a Rádio Caxias está fazendo, 75 anos, onde tive orgulho de meu filho, o Edinho Soares, trabalhar aí na Rádio Caxias, onde fez grandes amizades aí na Rádio Caxias, com os locutores, com o pessoal, os repórteres, e o meu rádio, do meu carro, ele chegou até colar aí na Rádio Caxias, porque eu estava dando um apoio ao meu filho, e sabendo que a Rádio Caxias é de grande importância para a nossa comunidade. Eu quero parabenizar a todos, quero parabenizar a direção, o radialista, todas aquelas pessoas que se envolvem aí no meio de comunicação, que se chama Rádio Caxias. Parabéns, Marisol, e parabenizo toda a equipe da Rádio Caxias. Sucesso a todos vocês. Obrigado, vereadora. Obrigada, vereador Xuxa. Então, mais uma vez, os nossos parabéns aí pelos 75 anos, e muito bem lembrado pelo vereador Fiuza. É um período em que o jornalismo se faz ainda mais importante, porque informação é a base de tudo, ainda mais nesse momento. Então, obrigado também por ter trazido essas informações aqui no Aparte. Presidente. Vereadora Marisol, mesmo eu estando na condição do presidente, também gostaria de me somar, porque nos 75 anos da Rádio Caxias, domingo pela manhã, iniciou o programa Nostra Gente, Coladir Brandalise, totalmente voltado à cultura italiana que nós não tínhamos mais nas emissoras de rádio. Então, estou muito satisfeito. E os italianos foram premiados com essa volta deste programa totalmente italiano, domingo pela manhã das 10h ao meio-dia, Coladir Brandalise. Então, estou muito gratificado. Nós que praticamos muito o italiano na minha casa. Muito bem lembrado. Obrigado, Rádio Caxias. Não havendo mais colegas inscritos, inseradas as pequenas comunicações. Passemos.